Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você E já tá velho, bicho É o DG É o DG Eu mato da faca, 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 faca e dançando Eu faço dentro de rielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do Morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa que der dela Ela é da zona sul, feirinha de olho azul e o impasse é o pai dela O barco é o Sorrentino, moro no barquinho, mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma rea pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma rea pra ela Fala, meu pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala, meu pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, já vai o caso Vamos ficar de amar somente eu e você Pronto, 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 pronto Pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, já vai o caso Vamos ficar de amar somente eu e você Para, pronto, Pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, já vai o caso Vamos buscar somente eu e você E já tá bom no canto, é o DG, é o DG E o Márcio da Patrícia, que é o Márcio da Estela Faz o vento de rielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, fleirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela O barco é o solenço, moro no bar aqui, mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater no maria pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater no maria pra ela Fala com teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu fai o meu caso, vamos ficar de amar somente eu e você Fala com teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu fai o meu caso, vamos ficar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser gostar é o caso Vamos ficar demais, só me deu em você Já tá vendo o vídeo, é o DG É o DG, é o DG Bate, 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 não estrada